Fala família, tudo bom? Muita gente tem me perguntado se vale a pena ainda pegar a Teneré 250. Será? Olha só, eu estava aguardando para fazer esse vídeo para quando a Yamaha lançasse o valor da Lander, ABS. Então, finalmente, eles já lançaram esse valor há, acho que, duas semanas. E, finalmente, a gente já sabe, já tem uma noção aí, principalmente o pessoal que está no consórcio, o pessoal que aguardou até agora para saber se vale a pena pegar a Teneré. Até o pessoal que, ano passado, eu tinha pedido para segurar um pouco a compra da Teneré, porque estava naquele impasse se a Teneré viria com freio CBS. ABS, se sairia de linha. Na realidade, ninguém imaginava que fosse sair de linha, né? Ninguém estava imaginando. A gente estava na expectativa que a Teneré continuasse no mercado e que viesse com freio combinado. Era isso que eu estava apostando. Mas, para nossa surpresa, a moto saiu de linha. Nenhum nem outro. Colocaram a Lander, fizeram uma moto mais parruda, né? Colocaram, deixaram a mais robusta, mais encorpada. Colocaram o ABS na roda da frente. Aumentaram o tanque aí para 13 litros. Deixou com cara de um misto de crossa com meiota. Aí, a minha opinião. Muita gente pergunta, E aí, Tio, o que eu faço? Compro uma Teneré de 150? Compro uma Lander? O que eu faço, cara? Então, vamos lá. Existem algumas situações, tá? Não posso chegar e dizer, ó, compra tal. Tem algumas situações que eu vou ter que criar aqui. Cenários. Diversos cenários. Ó, cenário 1. Você está com pouca grana. A Lander nova saiu por R$ 17 mil. Isso é preço sugerido. Mais frete. Mais o ágil que a concessionária vai cobrar, tá? Dependendo do teu estado. Então, vai sair aí por R$ 19,00. Tá? O frete deve sair quase R$ 1.000,00. Vamos lá, R$ 700,00, R$ 500,00, R$ 600,00. Vamos lá, R$ 17.600,00 com frete. Mais R$ 1.000,00 que a concessionária vai enfiar aí de ágil. Pô, R$ 19,00, né? Dá para R$ 18.000,00 e lá vai lá lá. R$ 19,00. Né? Bate naquele valor limite que eu disse, ó, vale a pena se for abaixo dos R$ 19,00. Então, a Lander tá no jogo. Mas se você tá com pouca grana, vai de teneré usada, cara. Pouca grana. Você tá aí com, sei lá, R$ 15,00 na mão. Procura uma teneré aí usada, pouco rodada. Ou que seja rodada, mas bem cuidada. Agora, só compra a moto usada se você tiver um mecânico de confiança. Porque aí você vai ter que levar essa moto pra avaliação do mecânico. Tá? Não adianta você comprar a moto sem avaliação do mecânico. Isso é barril, tá? Não vai nessa, não. Porque pode ser uma bombita. Eu tô falando pra qualquer moto, tá, pessoal? Não é só o teneré, não. Qualquer moto usada, você tem que levar pro mecânico. Não tem conversa. Porque pode estar uma bomba lá. Aí o Robert, por exemplo. O Robert R7. Ele comprou uma Hornet. E aí quem puder até ajudar. Não sei se ele tá com o apoia-se dele lá. Pra poder ajudar a consertar o motor dele. Não sei se ainda tá aberto. Mas o Robert comprou uma Hornet. E deu ruim. Deu ruim mesmo. O motor já tinha sido aberto. Ele não sabe se foi na mão do cara que vendeu pra ele. Ou se foi na mão do outro. Porque eu acho que ele é o terceiro dono. No mínimo aí, é o terceiro dono. Então ele acabou se ferrando, né. O motor aí foi pro saco. Na realidade, teve problema na ECU. Uma coisa dessa assim. Eu tô acompanhando lá o canal dele. Eu acompanho o Robert, tá. E não acho nem um pouco legal isso que aconteceu com ele. Quase o cara... Ele sofreu um acidente. Na realidade, ele não sofreu um acidente, né. Mas por pouco ele não sofreu um acidente. Ele tava a baixa velocidade. E aí o motor travou. Não sei se travou ou morreu. Sei lá como é que foi. Mas eu tô acompanhando lá. Então esse é um exemplo aí. De uma moto que tava em perfeito estado. Não foi nada de óleo. Não foi nada. Não entupiu as galerias. Não foi nada disso. Mas o motor parece que já foi aberto. Enfim. Então se você vai comprar uma moto usada. Leva pro mecânico de confiança. Não tem conversa. Só que no caso... Aí deixa eu só fazer uma ressalva. No caso do Robert. Não tinha como saber mesmo, tá. Na moto dele. Não foi mole dele não. Eu acho que ele fez todo o processo direitinho. Mas foi uma coisa mais sinistra aí que aconteceu. Muito mais sinistra. Tá. Só levantando essa bola aí. Pra ninguém pensar que eu tô pegando no pé do Robert. Muito pelo contrário. Não acho legal o que o cara tá passando não. Não é nem um pouco legal. Então, você tá com pouca grana. Quer comprar uma moto. Na Teneré. Vai lá. Procura uma Teneré usada. Você tem aí Teneré. É muito boa aí. Um preço legal. Pouco rodada. Ou rodada mais... Bem cuidada, né. Como eu sempre digo. Moto... Moto rodada é moto saudável. O cara dando tchauzinho. Moto rodada é moto saudável. Moto parada é problema. Então, não quer dizer nada. Você pode achar uma Teneré aí 2017 com, sei lá, 25 mil, 30 mil rodados. Quer dizer que a moto rodou. A moto é saudável. Agora, se o dono trocou o óleo no período certo. Se o dono fez a manutenção preventiva. A moto tá linda. Tá filé. E tem Teneré aí que 2017 com 10 mil quilômetros. E a moto tá parada. Problemas elétricos. Borrachas dessecadas. Não dá problema, tá? Quem vai ver isso aí é teu mecânico. Ele vai avaliar. Bom, pouca grana. Teneré usada. Tá? E se você tem aí... Se é a sua primeira moto. Também. Complicado, né? Se você tiver um mecânico de confiança, beleza. E outra coisa. Só indico moto 250 cilindradas pra quem tem experiência de trânsito, tá? Mesmo na carteira B. Você nunca dirigiu a moto. Mas você tem carteira... A carta, né? Que vocês chamam aí no Sudeste. A carta B, né? De carro. Não tem problema. Pelo menos você já sabe como é que funciona a selva. Que é o trânsito. Então... Não tem grilo, não. Agora, se você é totalmente verde. Não sabe nem como é que vai o trânsito. Não vai de moto 250. Vai de 150. Bom, vamos lá. Já fiz esses adendos aí. Eu tento encaixar tudo nesse mesmo vídeo aqui. Agora. Você tem aí... Uma graninha aí boa. Pra poder comprar uma moto zero. Cara, vai de Lander. Não tem conversa. Tá? Vai de Lander. Tá com um dinheirinho aí pra comprar? Vai de Lander. Ah, por quê? Mas a Teneré... A Lander... Muito pessoal... O pessoal tá criticando. A Lander é feia. Cara, se você quer ir na estética... Aí é uma questão de gosto pessoal, tá? Eu vou nos dois. Mas o que me pesa mais é o propósito da moto. Valor, propósito da moto e tal. E em alguns casos até a ficha técnica. Se a moto vai me atender nas situações que eu vou precisar. Mas na minha opinião, se você quer comprar uma moto zero quilômetro... Vai de Lander. Por quê? A Teneré já saiu, cara. A Teneré já foi. Tá? E sim, desvaloriza. Qualquer moto zero quilômetro desvaloriza muito. Mas a Teneré não acredita que seja valorizada. Eu não acredito. Claro que os proprietários... Aí tem meu querido Rubão. Meu querido Motoka 071. Eles... Eles são apaixonados por essa moto. Então eles vão falar... Ah, eu tô com a Relíquia. Eu acho que o Motoka não fala assim não. Mas o Rubão fala. Beijo, Rubão. Eu acho que a moto vai desvalorizar, tá? Principalmente quando chegar a... A Teneré 320. Tá? Aí que a moto vai... Vai Ribanceira. Projeto Ribanceira pra Teneré 250. Não tem Relíquia certa. E a... E pelo que tá rolando aí... Parece que o Picolé de Chuchu vai lançar por agora, hein? Quem sabe no Salão Duas Rodas... Desse ano eles lançam a Teneré 220. Vamos ver. Aí pode ter certeza. As Teneré 250 vão pro saco. Então, minha sugestão, cara. Não só por essa questão de desvalorização. É uma questão mesmo do ABS. Vai de Lander. Quer pegar a Moto 0? Você não tem mecânico de confiança? Tá com dinheiro sobrando? Vai de Moto 0, cara. Não tem dor de cabeça. Tá? Pega uma Lander 250. A Lander ABS. A moto vai lhe atender. Tá? Meio urbano, viagem. A moto tá ótima. Certo? Ah, é o Frankenstein. Tudo bem, mas a moto é boa. A moto atende. Tá? A mecânica é a mesma da Teneré 250. Agora. Pô, bicho. Mas eu gosto muito da Teneré 250, Chicão. Eu quero a Teneré 250. Eu adoro aquela moto. Então, beleza. Vamos lá. Procura aí. Ponta de estoque. Uma concessionária. Mas, cara. Muito cuidado na hora de comprar essa 250. Porque os caras, eles podem querer enfiar a faca. Essa moto não vale o valor que os caras estão pedindo. A moto já tá fora de linha. A moto não tem nem freio ABS, nem CBS, nem nada. Então, nada de pagar 18 mil na moto. Nada de pagar 17 mil na moto. Não vale. 17 mil, pega o Alander. 18 mil, pega o Alander. Tem ABS, cara. Entendeu? Essa é a minha lógica. Aí, qual o valor legal pra pegar uma Teneré? 16 paus. Tá? Zero quilômetro. É. Ponta de estoque. Porque os caras vão queimar. Ó, daqui pro meio do ano, se ainda tiver Teneré nas concessionárias, os caras vão tá vendendo por 16 mil. Vão tá queimando estoque. Mas queimando mesmo. Porque a Yamaha vai dizer, ó, queima essa zorra aí pra gente poder vender lá, Oander. E até o próprio dono da concessionária não vai querer ficar mantendo a moto tanto tempo assim no estoque. No pátio, né? Não vai mesmo. Então, eu acho que essas Teneré aí que estão no... Eu mesmo já vi aqui em Salvador algumas concessionárias do Piccolo de Chuchu vendendo moto aí, por exemplo, Crosser, vendendo sem entrada. Aí eu fico dando risada, disse, ó, meu Deus, a galera tá comprando Crosser aí, achando que tá pagando pressão, mas a Crosser tá sem freio do CBS. Não compra, galera. Não compra não, espera. Vai sair a Crosser e a CBS, tá? Enfim, pessoal, é isso. Essa é a minha opinião. Eu tô sendo muito racional. Agora deixa a opinião de vocês, tá bom? Cada um, deixa a opinião de vocês. Deixa o joinha e um beijo. Até amanhã. Valeu. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL